MÚSICA Pessoal, passando para deixar um alô para vocês aí Não esquecer de deixar aquele like caprichado para mim no vídeo Curtir, compartilhar e comentar, meu povo Assiste também os comerciais para me ajudar e dar uma moral no canal Certinho, pessoal? Bora para o vídeo Pessoal, muito boa tarde a todos, trazendo mais um vídeo para o canal 17 horas e 18 minutos Deixamos aí Canindé no retrovisor Estamos ainda na BR-020 Rumado e direcionado a Calcaia, meu povo Olha essa serra aqui do lado esquerdo Show, né? Vegetação em cima da pedra É uma pedra aquilo ali E a vegetação está em cima da pedra Como é que é a natureza, né? Natureza é 10 A vegetação verdinha em cima da pedra É, Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Estamos no KM 316 da BR-020 Faltando para a gente chegar no destino final 95 km Previsão de chegada às 18h35 Se não tiver trânsito, a gente chega até umas 19h Bora que bora, meu povo Caridade 5 BR-222-85 Buraquinho aí, ó É, começando de novo os buracos aí Caridade 5 BR-222-85 Chegando em Caridade, pessoal É, o nome da cidade é Caridade Fortaleza para as esquerda Caridade, terminal, rodoviário e matriz Siga em frente aqui para as direitas Caridade 5 BR-222-85 Caridade 5 BR-222-85 Amém. Ah, por isso que ele estava bonitinho, hein, não quiser passar, um quis passar o outro. BRF ali, ó. Calcaia Fortaleza, siga em frente. Terminal Rodoviário Igreja Matriz de Caridade, entrada para as direitas. Isso, vai lá, motoqueiro sem capacete, vai para lá, vai, você vai perder essa cinquantinha sua. Calcaia Fortaleza Chegando a noite, meu povo, 17h35, Paramonte General Sampaio, entrada para as esquerdas. Paramonte General Sampaio, entrada aqui, ó, para as esquerdas, sai para as direitas para cruzar para as esquerdas. Fortaleza, Calcaia, siga adiante. Olha o cachorrinho atravessando a rodovia, cuidado, cachorrinho. Ponte sobre o rio Siriema. Na verdade, não tem nem rio e nem Siriema mais. Ou melhor, não tem nem Siriema e nem rio mais. E lá vamos nós, meu povo. Vamos ver se dá para pegar essa placa aqui. Campo Belo 5, BR-222-63. A última não deu. Mas a última deve ser Fortaleza. Ou Calcaia, não sei. Estamos a 67 quilômetros, pessoal. Que calcaia. Que calcaia. inas-se stop. Será. Você vai ter этом. нимしい, digamos... Tô, Nowadays ne sei. Tempo... Tempoferrofairon. Tempoferrofairina. Táblerment. Tempoferrofaira. 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 CREME 348, Posto Noronha Vamos que vamos 17 horas e 48 minutinhos, meu povo 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 17 horas e 45 minutos, meu povo 17 horas e 48 minutinhos, 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 meu povo 18 horas e 48 minutinhos 18 horas e 48 minutos, meu povo 17 horas e 48 minutos, meu povo 17 horas e 49 minutos, meu povo Itapebuçu e Maranguape, entrada aqui, para a direita, limite de município, Maranguape e Caridade, 18 horas em ponto, 500 km rodado já foi. Maranguape, 18 horas em ponto, 500 km rodado já foi. Maranguape, 18 horas em ponto, 500 km rodado já foi. Maranguape, 18 horas em ponto, 500 km rodado já foi. Maranguape, 18 horas em ponto, 500 km rodado já foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele trecho de BR ruim lá, pessoal, eu já tava bem próximo, eu já tava chegando. Eu tava lá no destino. Mas, esse trecho ruim lá, judia da gente, né? Não tem como andar direito. Mas tá bom. Faz parte do dia a dia do caminhoneiro. Faz parte da vida. O importante é que eu tô chegando, né? A gente não mete pra amanhã cedo. Limite de município. Maranguape e Calcaia. Estamos em Calcaia. Falta 23 quilômetros, pessoal, pra gente chegar. Nós vamos passar em frente ao cliente, pessoal. Eu acho que eu vou parar no cliente pra ver se tem vaga pra pernoitar por lá. Que diz que o meu agendamentar pra se apresentar amanhã às 6 horas. E a gente não pode movimentar o caminhão antes das 6. No posto. E o posto é 9 quilômetros pra frente. Aí complica, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pra movimentar o caminhão antes das 6 tem que ter a permissão da GR. É que o posto podia ser esse aqui, né? Mas não, deram um pra frente. Mas não, deram um pra frente. Estamos chegando, pessoal. Estamos chegando no cliente. O cliente tá logo aí na frente. O posto tá 9 quilômetros pra frente. E o cliente tá logo aí. O cliente tá logo aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, radar fixo, limite 80. A CIDADE NO BRASIL Há um objeto na via em frente Aonde? A Ana Guga detectou um objeto aqui na pista Esses finalzão alto a gente não enxerga É um andante aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou parar aqui nesse posto só pra atualizar o GBS E a gente já continua Atualizar o GBS com o endereço do cliente A CIDADE NO BRASIL 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 Vire à direita na BR-020. Siga na direção noroeste para a BR-020 e depois vire à direita na BR-020. Vire à direita na BR-020. Olha um tombinho aqui encostado. Continue na BR-020 por 3 km. Estamos a 3 km de destino, pessoal. É uma pena que esse posto não é homologado para a gente ficar. Olha, o postão pertinho aqui eu não posso ficar nele. Mas tá bom. Eu achava que esse posto do Canindé era antes, 9 km antes, é 9 km depois. Calcanha vai, Thalesa siga em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-020. Amém. Em 600 metros, seu destino estará à direita. Amém. 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 Mantenha-se à esquerda. Seu destino está à direita. Seu destino está à direita. Pessoal, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Grandiosamente. Chegamos em Calcaia. Agora vamos... Apresentar a nota ali. Vamos ver o que o guarda vai falar. Se ele vai falar para mim ficar aqui ou se é para mim ir para o posto. Se for para o posto é nove quilômetros para frente. Certinho, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Grandiosamente. E foram oito dias de viagem, pessoal. Saí lá de São Miguel do Guaporé. Domingo passado, às seis horas da manhã. Estou chegando hoje, domingo, dia dois. Às... Dezoito horas e quarenta e cinco minutos, pessoal. Oito dias de viagem. No próximo vídeo, pessoal. Eu vou somar a quilometragem todinha certinho. Para passar para vocês. Tá bom, meu povo? Um abraço. Fui. Pessoal... Assistiram o vídeo? Gostaram do vídeo? Show de bola o vídeo, né? Então... Se você não deu like. Senta o dedão no like aí. Curte. Comenta. Compartilha. Me ajuda aí. Tá bom? Até o próximo vídeo, meu povo.